Fala meus queridos, bom dia Vou mostrar aqui pra vocês O GG, Gênesis Garage Esse farol aqui É da Saveiro G4 Da Sava Saripo, né E quando você receber ele na sua casa Ele vai vir nas caixas, Arteb Tem bastante tempo que eu recebi esse farol Nunca postei, mas já tem A caixa já até danificou Tá vendo, ele vai vir na caixa dele Arteb, muito bem embalada Esse embalagem aqui Tá aí as lanternas também, que a gente vai pôr Na Sava Saripo, LED Essa caixinha aqui Ela acompanha o kit Vem o adesivinho aí Da Gênesis Garage, né Topzera, é um adesivo Bem massa, tá vendo Também acompanha Chavinha de regulagem Pra você regular os farol Nesse outro pacotinho aqui Tem aqueles adaptadores que vai na lâmpada Mas o homem é brabo, ele fabrica um E aqui tá a criança Farolzão Calente protegida Tem um filme aqui dentro dela Projetor A gente optou por usar o da BMW Nesse projeto Que é o mesmo que a gente usou na F-250 Blackout Na Sava Saripo 1 E o mais interessante Galera Ah, tem o DRL também Essa barra Ela fica branca E na hora que dá a seta Ela corre E pisca, né É uma seta sequencial O mais interessante desse farol Tá aqui atrás Ele fabrica essa tampinha aqui Na imprensora 3D Pra proteger aqui o sistema Tá vendo Encaixa perfeitamente Plug play Você vai tirar o outro e conectar ele E a setinha já manda o conectorzinho Só pra você morder Então o que que acontece Ó Quem que vai receber os farolzão Da Genesis Ó Caça-vareta A gente adaptou aqui os amortecedorzinhos De capu Coloquei essas anilhas aqui já Pra ficar mais bonitinho Tá vendo Comprei um kit de anilha Já coloquei aqui Dá uma mudada na cara O Babi já tá fazendo A afiação do retrovisor com seta Que nós vamos colocar nela também E agora Os farolzão tá no lugar E a cor Exclusiva ou não Com rosa Peralizado Com pérola Azul e prata No selfie É outra coisa Pra você dar uma ideia É muito diferente Essa saveta E aí galera O farolzão já tá instalado Vamos ligar ele agorinha Tudo plug and play Como eu falei pra vocês Esse filme aqui Você conecta na seta E os demais só pro lugar Agorinha vai tá funcionando aí Faça a instalação Aí galera O farolzão ligado Ó Desligado Ligado Ligar a seta Ligar a seta Babi Ó Certo Eles ligam o DRL E ligam a sequencial Tá vendo Show de bola E aí Tá vendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí